Atletico Atletico Só se veste por amor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor O coração atleticano Estará sempre voltado Para os feitos do presente E as glórias do passado Atletico 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 Conhecemos teu valor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor A tradição que ontem já sa Nos pegou sangue forte Todo negro E tem graça E não tem a própria morte Atletico Atletico Conhecemos teu valor Fornecemos teu valor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor E a camisa rubro-negra E a camisa rubro-negra E a camisa rubro-negra Atletico E a camisa rubro-negra Selanque A camisa rubro-negra E a camisa rubro-negra